Não acredito, é minha avó e meu pai. Fala pra mim que você tem 90 anos, fala. Eu tenho 100. Ah, é? É assim que eu gosto. Vamos sair daqui. Agora minha mãe vai saber de tudo. Mamãe, mamãe, o papai tá tirando você com a vovó. Tá louco, moleque? Para de ficar fazendo picuinha aqui. Olha a sua idade. Mãe, eu tenho até vídeo. Davi, meu filho, presta atenção. A sua avó tem 110 anos. Você acha mesmo que ela tá pegando seu pai de 23? Mãe, mas o avô é safada. Olha aqui, menino, respeita a sua avó. Vai voltar a brincar e cuidado com essa praça que tá cheia de gente fofoqueira, vai? Mãe, será que você consegue ficar na loja pra mim? Eu tô precisando muito de uma saída e comprar umas coisas. Tá bom, filha. Será que ela vai sair? Obrigada, mãe. Mais uma chance pra eu poder dar uns beijos nela. E aí, minha velhinha? Cadê a tonta da sua filha? Saiu. Saiu.